Uma leitura em força, determinação, valores pessoais e indignidade. Chris Gardner. Um homem estourado, que luta para sobreviver e suportar sua família, mesmo com constantes preços financeiros. Sempre trabalhando muito forte, ele queria saber como completar seus sonhos. O que você faz e como você faz? Eu sou um empreendedor. Um empreendedor? Oh. Você tinha que ir para a escola para ser empreendedor, não é? Você não tinha que. Eu tinha que fazer com membros e com pessoas. É isso aí. Você se cuidar. Ele tinha todas as razões para derrubar. Todos os seus projetos foram frustrados. E não até mesmo sua esposa. Ele acreditava em seu potencial. E ela, eventualmente, o abandonou. Ele tinha que cuidar de seu sonho. Ele tinha que cuidar de seu sonho. Ele tinha que cuidar de seu sonho. Galvin, enfrentou a situação mais difícil. Ele tinha que dormir no bairro de um subwoofer. Mas nada que o evitou de manter sua ameaça para seu sonho. E dar uma leitura de valor. Não é possível. Não seja eu. Ok? Tudo bem. Tudo bem. Estou bem. Você tem um sonho. Você tem uma escolha. Você tem que proteger. Você tem que fazer algo mesmos. Eles quer dizer que você não tem. Se você quer algo, vá para o que você quer, periodo. Difficulties aumentaram dia após dia, mas o desejo de sucesso era até mais grande. Ele constantemente procurava para o seu empreendedor, e ele conseguia uma internação no mercado do mercado sem pagar. Mas, depois, ele foi criado em uma agência como um empreendedor para uma empresa grande. Eu pensei que eu ia usar uma camada hoje, sendo o último dia e tudo. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço isso. Mas... Um... Um amanhã, ok? Porque amanhã vai ser o seu primeiro dia. Se você quiser trabalhar aqui como empreendedor. Você gostaria disso, Cris? Sim, senhor. Bom. Nós não poderíamos ser mais feliz. Então... Bem-vindo. Foi fácil como era? Não, senhor. Não, não, senhor, não, 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 não. Bom. Bom, bom, Cris. Obrigado. 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 Thanks, senhor. This part of my life... This... Little part... Is called... Happiness. Depois de começar a sua carreira em Dean Wilter, Gardner continuou a encontrar investimentos para Gardner Rich em 1987. Em 2006, Chris Gardner vinha uma minoria em sua taxa de lucro para um milhão de dólares. Deixem-se se a expulsa da viagem, insistem-se a atitude da viagem. Se inscreva no canal. em 6 p.m., a grande noite da prosperidade, e também em 7 a.m. com todos os 400, 10 a.m., 12 no.m. e 3 p.m. Catedral of Faith, Catedral of Faith, Catedral of Faith, Catedral of Faith, The Catedral of Faith is located at 162 Charlotte and Wellington Street, Foramstrand Cinema. Catedral of Faith is located at 162 Charlotte and Wellington Street, Foramstrand Cinema. Don't miss it.